Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, eu vou trocar uma ideia com vocês, porque antes de um jogo importante como esse contra o Racing, existe muita especulação, putz, o Atlético é melhor que o Racing, o Atlético é pior que o Racing, e eu acho que quando você chega num momento decisivo como esse, é muito irrelevante você ser melhor ou pior que o adversário. É mais importante você entender o que o adversário faz de bom para você neutralizar, entender o que o adversário faz de mal para você explorar. O jogo contra o Vasco, para mim, é um grande exemplo disso. Eu acho que é quase que unanimidade que a gente tem mais time que o Vasco, só que o Vasco conseguiu aproveitar melhor nossas fragilidades do que a gente conseguiu aproveitar as fragilidades deles. Então, assim, é um confronto estratégico dessa vez do Martins Varine contra o Gustavo Costas, e eu fui rever o jogo contra o Boca. Já foi o último jogo do Racing, o Racing ganha do Boca em um jogo que muita gente fica impressionada. Porra, o Racing ganhou do Boca Juniors. Mas não foi essas Coca-Cola todas, não. Muito pelo contrário, o Boca também teve chance, botou bola na trave. Enfim, mas teve um fator tático muito importante para que o Racing ganhasse a partida, e um padrão que eu considerei relevante demais para que o jogo do Racing acontecesse. Beleza? Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal. Lembrando que hoje começa a nova Liga dos Campeões. Todos os jogos vão estar lá na KTO, a patrocinadora oficial do canal. Três pontos. Agora a gente vai trocar uma ideazinha em relação a Atlético e Racing, né? Obviamente. Vamos lá ver algumas imagens do Racing. E eu quero chamar a atenção por uma característica muito clara do Racing, que é a pressão na saída de bola do adversário, tá? Eu vou pegar aqui o lapizinho para a gente ir rabiscando enquanto a gente troca a ideia. Portador da bola aqui. Você já tem um jogador marcando aqui. Você tem outro jogador marcando. Que a partir do momento que o passe entra aqui, ele vai tentar neutralizar a subida do lateral. A opção aqui. Então o que sobra? O Boca jogar para trás para ter essa circulação de bola. Correto? Correto. O Racing quer isso. O Racing intencionalmente busca isso. Beleza? Aí o que que acontece? Não sei se está dando para ver claramente, mas a pressão do Racing entra. O Racing consegue roubar a bola. E acho que foi o Maximiliano Sales que acaba sofrendo a falta aqui no lance. Então assim, para mim fica muito claro que a pressão do Racing acabou dando certo. É que eu estou mais ou menos em cima da falta, né? Mas vou mostrar aqui para vocês. Mas a pressão do Racing deu certo. Empurrou o Boca para onde ele queria para ir morder com mais força, morder com mais vontade, morder de maneira mais significativa. Porque é um time jovem. É um time que tem esse vigor físico para fazer esse tipo de pressão, sabe? É só o primeiro case. Agora a gente vai ver novamente aqui em relação à saída de bola do Boca Juniors. Tá. Não. Na real, é o Racing perde a bola para o Boca nesse lance aqui. Maximiliano Sales acaba perdendo a bola. Beleza? Aí o que que acontece? A bola vem para o Boca, só que o Boca não consegue progredir, obriga a dar o passo para trás. E se você ver aqui, os jogadores do Racing já estão todos com o movimento corporal para quê? Para ir pressionar. Beleza? Então vambora. O que que o zagueiro do Boca precisa fazer? O lateral do Boca precisa fazer? Por estar pressionado, bola longa. Chute para frente, bola longa. Beleza? Beleza, então. Aí a gente vai ver novamente, a partir da bola longa, o Racing recuperando a bola. Então é um time que tem um pressão pós-perda muito forte, sabe? É um time que a partir do momento que perde a bola, ele já se propõe a pressionar, já se propõe a morder, já se propõe a criar dificuldade para a equipe adversária. Agora a gente vai dar uma olhada em outro lance, que é o lance de número 7. Saída de bola do Boca. Tá? A bola está aqui no goleiro. A bola está aqui no Romero. E eu quero chamar atenção para alguns pontos. Jogador marcado do Boca. Deixa eu apagar aqui para fazer a linha Z maior. Bola com o Romero. Um jogador está aqui e está aqui, basicamente. Esse jogador aqui também está recebendo essa pressão aqui. O Racing pega esse aqui. O Racing pega esse aqui. O Racing pega esse aqui. O Racing, ele cria a armadilha para o Romero só ter uma opção de passe. Que é esse cara aqui. Mas a partir do momento que é a única opção de passe, percebe como ele está apontando para o Romero lançar a bola lá para frente. Porque ele sabe que ele vai ser pressionado e o jogador do Racing já está pronto para a pressão. O que que acontece? O Romero entra com passe nesse jogador. O Nardone rouba a bola. E fica na cara do gol para finalizar. Beleza? Então assim, a jogada do Racing, ela tem o mérito de ser muito capaz de induzir jogadores para onde o Racing quer pressionar. Eu acho que essa talvez seja a grande característica e o grande mérito da pressão do Racing. Beleza? Agora a gente vai para o décimo. Mais um lance aqui contra o Boca. Olha como esse aqui está neutralizado. Esse aqui está neutralizado. Esse aqui começa a receber a pressão. Esse aqui está neutralizado. Então assim, o Racing, ele tenta fechar espaços. Ele tenta gerar situações de desconforto o tempo inteiro. O que que acontece? O jogador tenta o passe naquele espaço que ele tinha. Beleza? Só que o fato dele estar sendo pressionado permite que esse vem aqui rouba a bola. Ou seja, o Racing rouba a bola. E já tem vários jogadores no campo de ataque para prosseguir com a jogada ao ponto de pisar na área. Enfim. Aí acaba saindo a finalização. Então assim, é um time muito propenso e muito capaz fisicamente de fazer esse tipo de pressão. É um time que tem muita característica e usa essa pressão para atacar. Aquela velha história que a gente fala que a melhor defesa é o ataque para o Racing. Eu acho que isso serve. Mas eu também tenho uma boa notícia para vocês. Que é essa aqui. Essa aqui. Vocês estão reconhecendo que o lance é esse? O gol do Atlético contra o Fortaleza. Você percebe que o Fortaleza também tenta pressionar a gente. Também tenta empurrar a gente para uma situação de desconforto. E tem dois movimentos que eu quero chamar a atenção nesse lance. A quebrada de linha do Eric muito bem. Eu acho que é o lance mais importante para a gente desafogar. E como o João Cruz induz a marcação. Olha como o João leva a marcação. e abre o corredor para a bola do Eric entrar. Olha a inteligência do João Cruz. O João Cruz, cara, fenômeno. Lembrando, um garoto, porra, de 18 anos. O que isso permite? Passa quebrando linha do Eric. O passo quebrando linha do Eric chega no Coedio. O Coedio já tem o Zapeli pronto para associar. Olha como a capacidade de associar, de construir, de se conectar do Bruno Zapeli aparece aqui. Tabela com o Bruno Zapeli. O Zapeli devolve certo. Agora, você já tem um dos seus meias aberto pela direita. O seu ponta-direita vindo jogar por dentro. Seu atacante leva a marcação. Agora, o Eros Mancuso tenta acertar o posicionamento. Mas não dá chance. O Canobio entra. E acaba finalizando para o gol. Então, eu quero chamar a atenção na capacidade do Atlético de sair da pressão do time do Fortaleza. E eu acho que isso só acontece porque o Atlético tem uma característica muito clara a partir do jogo do Martí Varini. Que é esse jogo com a bola de se encontrar, de se conectar, de gerar situações em conjunto, de gerar situações de aproximação. Então, a impressão que eu tenho é que o Atlético pode sofrer, é natural. O Racing é um time que pressiona bem. Mas o Atlético está preparado para a armadilha do Racing. O Atlético está preparado para se sufocar do Racing. E a gente precisa ter esses passes de coragem o tempo inteiro. Seja de Eric, seja de Gabriel. O Fernandinho faz uma falta absurda nesse contexto. Mas a gente tem que estar preparado também para o passe, mas para a movimentação. Tipo do João Cruz, que abre espaço para o Atlético conseguir prosseguir. Para o Atlético conseguir ganhar campo. É um jogo muito baseado no Atlético ter que ganhar campo e o Racing impedir para tentar recuperar essa bola o mais rápido possível. Então, assim, é um ponto que eu acho que a gente precisa ficar muito esperto de uma característica muito forte dos argentinos. E outro ponto. A saída de bola do Atlético, ela precisa ser, assim, ela precisa ser versátil. Se a gente perceber que o Racing está pressionando, 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 mordendo, mordendo, como o time argentino chato que é. Não é para ter vergonha de usar a bola longa. A bola longa, você vai usar essa bola por cima de toda essa zona de pressão. Aí vai ser muito importante, por exemplo, o Mastriani ganhar essa primeira bola para a gente dar a sequência jogada. Como, por exemplo, a gente opta pela bola longa no gol do Mastriani contra o Belgrano. A bola longa entra. Bola longa usada intencionalmente é zero no problema. A parada é quando a bola longa representa falta de repertório. Mas acho que eu trouxe um ponto muito importante do jogo do Racing. E acho que eu trouxe também como o Atlético, ele vem conseguindo sair dessas situações. Vai ser difícil. Vai ser difícil pra caramba. Uma volta a dizer. O Atlético tem futebol, né?